Tu uma vez contaste-me, isto vem e vem muito desta saga do Cheryl Killer, estás a ver? Uma vez contaste-me, deste uma prima tua ao caralho, que foi de... Couchsurfing. Couchsurfing. Ou uma amiga de uma prima tua, ou não sei, alguém que tu conheceste que foi de Couchsurfing, ficou a dormir no sofá e no dia, passado uns dias ou no dia a seguir, começou a ganhar umas bergulhas, foi ao médico e viram que naquele sofá tinha tado um cadáver. Lembras de me teres contado isso? Eu também ao pé todo o céu. Quem não me lembra de ter-me contado isso? Quando é que eu te conto? Aí já há boa tempo, mas eu nunca me esqueço dessa merda. Porquê? Porque ainda há pouco tempo outra pessoa contou-me essa merda. Não, contámos uma história... Não, 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 mas outra pessoa há pouco tempo contou-me a mesma merda. De uma prima que foi por fazer Couchsurfing. Por isso é que me lembrei de Chico, bro. Estás a ver? Tu ouvi-te-me contar isto? Não, 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 ele contou-me isso entretanto. Ele já me contou esta história entretanto. E não foste tu, eu não estava lá. Eu não ouvi isso, eu acreditei que ele te contou isso. Não, que ele me contou isso a mim. Não, já há boa é tempo. Eu já sei desta história há boa é tempo. Isto não foi uma coisa que tu lhe contaste há pouco tempo. Se tu contaste, eu não sei se estás a dubitar ou não. Estás a ver se vocês são mentirosos tão boas que nem me lembro da minha mentira. Se calhar, Chico. Porque eu nunca mais me esqueço dessa. Porque imagina, eu já ouço a dizer esta história há algum tempo. E tu podes ser-me confundido com alguém também. Não, ou foi bem, Chico. O que és tu, bro? Porra. Ou uma amiga, ou alguém que tu conheceste tinha uma amiga. Agora não sei se é a sua prima, mas que foi fazer Couchsurfing e ganhou umas borbulhas. O que foi fazer Couchsurfing? Sei lá, bro. Quem é que era a pessoa? Não sei, bro. Mas sei que tu contaste-me isso e ganhou umas borbulhas. E que depois foi ao médico e era tipo uma bactéria de cadáver. Estás a ver? Mas porquê? Porque outra pessoa há pouco tempo contou-me uma merda que tinha uma prima. Estás a ver? Que a prima foi fazer Couchsurfing e depois acordou com umas borbulhas e foi ao médico. E eu fiquei, essa merda... Não me lembrei que fosse tu, estás a ver? Mas fiquei tipo... Isto foi o Chico que me contou. E comecei a pensar em merdas que muita gente já me disse que aconteceu... E queres saber a maior dessas mentiras que toda a gente usa? Vamos obviamente aos primos, vamos a coisas mais próximas. Marilyn Manson, estás a ver? Tirou uma costela fora para fazer um autobroche. Tirou um olho fora para oferecer à mulher. Matou uma vaca em palco, estás a ver? Isto é uma coisa que não faz sentido. Tipo, é um mito urbano. Mas depois tu tens pequenos mitos que se vai criando, que as pessoas usam e abusam dessas merdas. A história de alguém que fica a ser a tua história. A mentira de alguém é a tua mentira. Mitos em anonimato. Não, acho que... Eu quero saber onde é que começam essa... Quem é que foi a pessoa que disse essa merda? Quem é que foi a pessoa que disse isso de... A primeira pessoa que se lembra desse mito? Porque nós tivemos com uma pessoa que nos disse que houve uma gaja que estava no Tinder, estás a ver? E... Encontrou um gajo. O gajo foi para a casa dela. Ela foi dormir. Ela foi dormir. O deito correu mal. Estás a ver? Ela disse... Pronto, vou dormir. O gajo virou-se para ela e disse... Prá, eu disse à minha mãe que ia dormir fora de casa e agora não vou para casa. E ela, pronto, então dorme aqui no sofá. Foi para o quarto, fechou o quarto à chave. Era um pai de duas ou três da manhã, ouviu tipo a fechadora a abrir a porta. Fechou-se na casa do banho e ligou para a polícia. Chegou a polícia, estás a ver? Viu... Prendeu o gajo e disse à gajo... História é muito longa para ser assim passada. Disse... Disse... Não, espera aí. Disse à gajo que estava presa na casa do banho. Tinha ligado à polícia porque estava um gajo a abrir a porta para não olhar para a sala, para não ver como é que a sala estava. Ela obviamente que olhou para a sala. Olhar para a sala, viu um plástico no chão com ferramentas, estás a ver, de corte. O que é que era? O gajo era procurado pela polícia internacional, Interpol, estás a ver? Porque já tinha morto três ou quatro pessoas. Coincidência do caralho, fui ao Reddit, estás a ver? Por causa desta conversa que eu me lembrei toda, tinha lá uma história sobre isso, mano! Estás a ver? Por isso, parem de mentir-me com coisas que já todas... Ah, pronto, irrita-me, estás a ver? Ou seja, estas mentiras de merda... O pessoal anda demasiado no Reddit, mano. Estas... Não, mas estou a propor... Mas tu, se quiseres saber disso, imagina, com esses pormenores macabros, provavelmente um rei da manhã noticiou... Não, não... Está bem, mas tu porque é que te aproprias das histórias das pessoas? Não estou a dizer que a pessoa que nos contou se apropriou, estou a dizer que alguém contou a esta pessoa... Não, estou a dizer que tu podes fazer o fact-check disso. Sei que não tens o teu superior preferido, o fact-checker, para te ajudar, mas tu, se quiseses mesmo saber... Não, é que eu duvido... Não é o drabis. Se alguém me está a contar uma coisa, eu parto do princípio... Mas, ok, o Reddit era assim tão diferente da história? Não, era igual! Era igual na primeira pessoa? Sim, na primeira pessoa! Aconteceu-me isto! Alguém te disse... Se calhar encontraste a amiga da amiga... Se calhar encontraste a amiga da... Não, não, não... Nem era portuguesa. Agora estava a escrever. Disse lá onde é que era, mas não era portuguesa. Mas não me contou na primeira pessoa. Contou-a! Aconteceu-me isto! Aconteceu-me isto! E a pessoa que te contou a ti? Foi uma amiga dela. E será que não são amigas? Será que não são amigas de amigas? Será que não viram elas na rede? Oh mano, é puta conheciência de carágua! Ainda para mais era um dos top-trendings da cena de... Não é uma mentira tão adrabada, basta fazeres tipo... Para dás credibilidade à história, e tu farias isto, em vez de dizeres que tinhas conhecido uma vez na noite todo cego, em Barcelona, uma pessoa que te tinha contado esta história e que foi tão intensa que tu acreditaste, ias dizer uma amiga. Uma amiga minha passou por isto. Olha, até sigo no Instagram. Não falamos desde aquela noite em 2015. Somos muito amigos. Bro, mas é isso que me irrita. Tu não fabricas a tua mentira. Entende-se? Para mim é mesmo... Não é tu mentires-me. Tu mente-me, bro. Tu mente-me. Entretei-me, mente-me. Se tu mentires e me estás a entreter, a culpa é tua. Se tu souberes contar bem a minha mentira... Não, eu já não vou curtir-me. Já não vou curtir-me. Já não vou curtir-me. Se tu mentires a contares uma merda qualquer e eu estiver a entreter de ouvir, pá, perfeito. Não quero saber se é verdade ou mentira. Entretei-me. Agora, se tu me estás a mentir de uma coisa que é avorrecida... Não, mas ela está calada, estás a ver? Bem, mas para mim pode ser muito... Sim, mas pronto. Tu claramente gostaste dessa história de um cadáver. Estás a ver? Agora, porque é que tu vais buscar mentiras de outras pessoas? E contas essa mentira de outra pessoa como se fosse tua? Eu? Não, não, não é tua. Estás a acusar-me disso também. Não, mas as pessoas fazem isso, bro. Mas estás a acusar-me disso. Se calhar estou, porque estás à mente fácil. Fais. Estás a ver? E se calhar também faço. Mas se calhar tu acreditaste mesmo nisso, bro. Se calhar... Podes não ser pouco culpado. Mas caga já nesta história. Estou a dizer é que nós... Tu já podes ser a vítima. É somente humana. Tu já podes ser a vítima, bro. É somente humana. Mas não estou a dizer isso. Estou a dizer é que nós... E caga para estas histórias. Nós... Nós mentimos, bro. Nós mentimos com mentiras de pessoas que já nos mentiram a nós. Mas tu não sabes... Histórias de merdas que nos contaram e nós pegámos isso para mentir as pessoas. E tudo é uma mentira que te contaram. Todas as histórias que tu conheces são uma mentira que te contaram. Até a imagem e a memória que tu tens na tua cabeça são mentiras que tu contas a ti próprio. Não é Gustavo Santos? Não, mas agora a sério. Eu sei coisas que realmente aconteceram. Não, mas é a tua representação. O que aquilo significa é a tua representação. Não, repara. A expressão... Tu viste uma pessoa agredir a outra. A expressão facial conta muito. Tu ali vais tirar a intenção, a intensidade daquele sentimento. Talvez, mas não vou ter backstory, obviamente. Podes não ter backstory. Podes até ter backstory e a tua percepção naquele momento muda. Se calhar a pessoa está de costas para ti e tu não vês. Se calhar tu identificas claramente o movimento mas tu vais criar uma imagem daquilo. E com a backstory que tiveres ainda pior vais, não é? Certo. E vou contar essa história. E se contar em uma história que é verdade e tu te apropriares essa história e passar a ser a tua história? Estás a mentir. E tu a gente te conhece por essa história? Conheço por essa história. É, é chungo. Mas... Isso aí, pá, depende da intensidade como conheces. Imagina isto. Não é? Imagina, eu tenho... Imagina que tu conheces uma gaja, já estás a ver... Deixa-me poder assim nestes termos. Eu tenho um familiar, adolescente, 15 anos. Estive com ele recentemente e ele disse-me que bebeu 25 shots de vodka seguidos. E eu vou te dizer uma coisa. É mentira. Mas queres saber o melhor? Toda a gente mente sobre isso. E como eu sei que toda a gente mente sobre isso... Sabes que é mentira. Sei que é tanga. Ok? Mas ele jurou-te. Claro. Eu disse... Juro-te, mano! E eu passei, eu passei... Juro pela minha tia! E eu passei ali há algum tempo a rir-me dele. Sabes que podes dizer que isso não é verdade. Deste 4 ficaste bêbado? Tá. Pronto. Se os teus amigos disseram onde foram 25... Na próxima vez que eu estiver com ele... Vais beber 25 shots com ele? Não, vou chegar ao pé dele e vou dizer então a vodka. Para quê? Para ver se ele se lembra? Agora é a história com que eu vou identificar aquele Palerma. Para provocar. Porque também tu com uma história banal. Não, tá bem. Não, mas imagina. Se fosse uma história verídica, eu poderia dizer a história com que ele se identifica agora. Mas se fosse uma mentira na mesma... Imagina que eu te contava que... Mas é de sim tão mentira? E se ele tiver bebido 16? Atenção, e ele não disse que ficou bem depois dos 25 shots. Como é isso é isso aí? 15 anos e 25 shots? É. Não, mas imagina isto. Tu disseste o Palerma. Este Palerma, estás a ver? Numa de... Este mentiroso está-me aqui a tentar aldravar. Agora, imagina que ele te contava... Tipo, a história dele era... Bebia 25 shots, mas depois contava o que se passou a seguir, que era mentira. Mas a forma que ele te contava era tão engraçada, estás a ver? Passou ali uma cena tão incrível. Que tu já não dizias as Palermas, este gajo, tipo... É, que rei. Estão a dizer Palerma, não é mesmo? Não, se calhar não. Mas se calhar, tipo, dizias, olha-me este gajo, tipo... A intuação de Palerma... Tinha ido aos jardins de loja que roubavam tigre. Não, imagina que... Criava toda uma narrativa. Aí eu passava a acreditar... Já se criava um mito. Por isso é que eu acho que a mentira é das melhores invenções do ser humano. Tipo, a primeira pessoa que mentiu. Porque alguém teve que arranjar... Imagina, tipo... Alguém teve que arranjar a primeira vez. Alguém teve que arranjar a primeira vez. Alguém teve que arranjar a primeira vez. Ou é um mecanismo de defesa que tu já sempre tiveste. Mas imagina... A mentira é... Fizeste isto? Não. Alguém mentira em intenção conta. Tu podes estar a contar uma mentira e não saber que ela é mentira. Acho que o ser humano sempre teve esse mecanismo de defesa. Não sei, mano. Não sei se sempre fez. Até quando não tinha... O astrolopiteco sabia mentira? Sim, bro, sabia. Imagina. Enganava, bro. Enganava. Enganava de certeza. O astrolopiteco... Para usar aquela cena básica... O astrolopiteco dizia que o tomate era um legume. Estava a ser... É certo. O tomate é um fruto. É um fruto. Ele dizia que o tomate era um legume. O tomate era um... Estava a mentir ou não? Era a realidade dele. Estava a ser sincero. Estava a ser ignorante. A intenção conta. Sempre ignorância e mentira são diferentes. Portanto, quando a Dona Feliz Mina, em 1758, ali na Rua Guerra Junqueiro, foi dizer à Feliz Berta... Que o tomate era um fruto. Hã? Que o tomate era um fruto. Foi dizer à Feliz Berta que a Idalina já não era virgem. Porque ela achava que não era. Porque ela tinha a certeza. Tinha visto o lençol... Cheio de sangue. Tinha visto o Sr. Horácio a sair... A apertar as calças. Assim, desgrinhado. Não tinha testemunhado lá. Tinha visto todos os indícios. Para ela aquilo era verdade. Certo. Quando ela vai contar isso... Estava a ser uma serigaita. Ok. Mas espera aí. Estava a mentir ou não? Não. Estava a mentir. Mas não era... Não estava a ser mentirosa. Ela estava a mentir? Não. Estava a... Mas tu não sabes... Tu aqui não sabes se... Na cabeça dela... Se ela soubesse que estava a ser serigaita. Estava a ser mentirosa. Se ela achava o que tinha acontecido. Estava a ser só... Cusca também. Estava a ser uma entediça. Repara aqui que não existem assim... Me te disse sim. Mas serigaita e cusca... Cusco e serigaita não existem assim de masculino. É mesmo uma representação social. Não há o serigaita e o cusco. Não há o serigaita. O cusco existe, mas até para a mais recente. Não é tão impregnado na nossa cultura. Existe. Velhotes nas obras o que é que são? Cuscos. Claro. De uma forma diferente. São cuscos. Sim, ok. Estou a perceber. É mentira aí. É mentira na mesma, obviamente. Está a contar uma coisa que não... Tu não sabes se é mentira. Mas ela sabe a velha? Não. A velha viu... A velha sabe o que tu sabes. Tu estás... A velha conta a maminha? Não, Castro. A velha és tu. Tu estás a ver no Pio Vida Velha. Ah, eu sou o Pio... Ok, eu sou a velha. Isto é um livro sobre a velha. Estamos a falar aqui no filme sobre a velha. Eu achava que aquilo tinha acontecido. Naquela altura se calhar já aconteceu. Estavas na cabeça dela. Sim. E era verdade? Não era verdade. Não sabes. Um filme muito fixe sobre isso é um que saiu... O ano passado com o Ben Affleck, o Adam Driver... Quem é medieval? Como é que aquilo se chama? Não me lembro. Depois mete aí. Em que tem exatamente uma história assim de conflito intenso contada em três perspectivas distintas. Quero ver essa maneira. Tenho duas coisas para ver. Tens que mandar. Mas a minha cena da mentira que eu estava a falar não era... É do Ridley Scott, o filme. Não me lembro. Desculpa. Ok, o que era? Imagina. O poder da mentira... Sim. Pode usar a mentira como manipulação. Como diversão. Sim. E para te escapares. Mas agora imagina um mundo sem mentira. Ou seja, a primeira pessoa... Até acabaram a arrancar mentira. Para a mentira ficar reconhecida. Ou seja, foi apanhada. É isso? Não é mentira? Como é que antes era mentira? Se calhar muita gente mentia sem ser apanhada porque não existia esse conceito. Pois é isso. A minha cena era a primeira pessoa que foi apanhada. Estás a ver isto? Aí é que... Isso é que foi a primeira mentira. Aí é que foi a primeira mentira. A primeira mentira não foi a primeira vez que alguém mentiu. Não foi a primeira vez que alguém foi apanhado. Não foi a primeira vez que alguém teve que ser apanhado. É o mesmo que os psicólogos e os psiquiatras. É que a mentira é um padrão fácil, não é? É. É os psicólogos e os psiquiatras a tentar categorizar comportamentos. Isto é um comportamento narcísico. Isto é gaslighting. E depois há todo tipo de pessoas a tentar caracterizar comportamentos. Isto é manspreading. 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 Manspreading é quando estás sentado com pernas muito abertas. Estás a exprimir o teu machismo. É tipo por muita gente como um comportamento opressivo. Mas vamos ultrapassar que essa parte não interessa hoje. É fácil detectar esse padrão. Mas não é muito diferente. As pessoas que foram feito isso ao longo da história. Detectar o que é mentira não é muito diferente de um filósofo a tentar detectar um padrão lógico. Percebes? Portanto. Eu acho que a mentira foi descoberta várias vezes ao mesmo tempo. É tipo o fogo. É tipo por exemplo. Exato. Mas muito mais cedo. Mas eu gostava tanto de saber como é que o país foi apanhado. Como é que o país ficou? Como é que a pessoa ficou? Não. A primeira vez que isso aconteceu. Mas imagina. Eu acho que a mentira, a ilusão é tão natural à nossa experiência humana que provavelmente as pessoas demoraram muito tempo a perceber. Pois se calhar. Então não foi tipo um momento em que tudo o que eu sabia era realidade ou objectiva e agora alguém contraria eu isso. Era tudo como certo na realidade, não é? A evolução também trouxe isso, a incerteza das coisas. Achas? A evolução trouxe muita incerteza do que aquilo que nos foi dito que não era bem assim. Se reparás bem mentiras dos últimos 200 anos, o que sabiás dos últimos 20 mil anos era mentira. A evolução deu-nos alguma noção das coisas. Da incerteza. Tipo, as coisas são incertas. Agora estão-se mais certas. A questão é a seguinte. Essa noção de certeza é mesmo um refúgio que tu tens. Percebes? Isto é mesmo meta. É quase um inception. Tu estás a dizer isso como uma verdade do teu tempo. Certo. É uma verdade que te é de alguma forma... Isto é uma verdade incerta. Reconfortante. Exatamente. Não é uma verdade. É para ser maturia melhor. Exatamente. Se alguém te apresentasse um ponto de vista distinto, ele mudaria. Entendes? Por isso é o que eu estou a dizer. A tua relação com o que seria a verdade e a mentira em polos opostos está tão naturalizada porque tu vais acreditar no que quer que acredites. Vais acreditar em teorias da conspiração. Vais os teus métodos para chegar à verdade. Sabe tudo. Mas nós nunca tivemos aqui uma única conversa que fosse 100% verdade. No sentido em que mesmo que tu estejas a ser o mais científico e preciso possível, é sempre a data daquilo que tu conheces. E estamos de volta para mais uma temporada de Nuance Podcast. Estivemos a trabalhar arduamente para vos dar o melhor conteúdo. E portanto, consoante a plataforma, não se esqueçam de deixar o like e de subscrever, de nos adicionar aos vossos preferidos. Façam-nos esse miminho. E para quem achar que podemos perder um bocadinho menos dinheiro com esta brincadeira, o link do Patreon está na descrição. E temos Discord. E temos Discord. E temos Discord.